Olá, queridos amigos da revista Viva. Eu sou Carme Balesteiro, fundadora da Pax, uma entidade metafísica que reza pela paz no planeta há 39 anos. Estou aqui para deixar uma mensagem para todos nós nesse momento de isolamento social que nós estamos vivendo em 2020, para que nós possamos reavaliar o nosso dia a dia, nossas escolhas, a nossa consciência, a nossa energia, e que possamos simplesmente nos lembrar do maior mandamento do bem amado Mestre Jesus o Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estamos aqui para vivenciar o amor incondicional e o amor incondicional é a base desse novo tempo. A gente está vendo muitas pessoas solidárias, fraternas e colaborando umas com as outras em todos os países. 4 bilhões e meio de pessoas em casa. Nunca imaginamos uma situação dessa. Então eu gostaria de sugerir que você pudesse repensar a sua vida, ressignificar as suas escolhas, o que realmente importa, o que te faz feliz, aquilo que te dá esse elo com o poder supremo de Deus, o grande arquiteto dos universos em expansão, para que você se faça feliz a cada dia e aproveite esse tempo de isolamento para reavaliar a sua mente, o seu alimento, a sua atitude concisa em nome da sua chama de paz. A paz é a base da vida e a paz é o objetivo maior de toda a hoste celestial e do poder máximo da irradiação de Deus. E nós nascemos para que pudéssemos ser felizes. Com certeza o mundo já não é o mesmo e quando terminar essa fase não será mais como era antes. E como será o planeta? Como será o mundo? Aquilo que nós como seres humanos individuais escolhermos a nível de consciência é o que vai estar criando um novo futuro a nível planetário. Nós na Pax acreditamos que tudo aquilo que várias pessoas fazem, dizem e rezam ao mesmo tempo se torna realidade. Tanto que o nosso trabalho é reconhecido pela ONU, eu participo de vários eventos internacionais há muito tempo, justamente falando no poder da oração. E principalmente o Pai Nosso, que tem força, porque o Pai Nosso foi ensinado pelo bem amado Mestre Jesus há mais de dois mil anos. E quando uma pessoa ora o Pai Nosso, ela puxa a egrégora de todo mundo que um dia rezou o Pai Nosso no planeta. Então, que você possa orar nesse momento de isolamento, que você possa reavaliar as suas escolhas e entender que nós estamos sim reescrevendo a nossa nova história individual e planetária. Tem sempre três futuros prováveis. O que vai acontecer depende da nossa escolha desse momento presente. Não viva de passado, não viva de futuro. Coloque a sua energia no agora, porque ali é que está a energia e o poder de criar, cocriar, manifestar. Seja feliz, faça-se feliz, que o poder maior de Deus te ilumine e abençoe sempre. Gratidão, namastê, muitas bênçãos a todos. Gratidão, namastê, muitas bênçãos. Amém. Amém.